Olá, bom dia, eu sou Daniela Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 13 de julho. Faltam 23 dias para as Olimpíadas e hoje a delegação de atletas olímpicos se apresenta no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniela, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, às 11h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente do exercício Michel Temer participa dessa cerimônia de apresentação da Delegação Brasileira de Atletas Olímpicos. São esperados por aqui dezenas de atletas que já garantiram vaga nos Jogos Olímpicos, já se classificaram para as competições daqui a um mês, daqui a menos de um mês no Rio de Janeiro. O time Brasil vai ter a maior delegação da história nos Jogos do Rio. Já são 460 vagas garantidas aos atletas brasileiros, superando o recorde das Olimpíadas da China, de Pequim na China, em 2008, quando o Brasil levou 277 competidores. Como o país sede, o Brasil tem vaga garantida em boa parte, na maioria das modalidades, mas claro, respeitando os critérios técnicos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional e também pelas federações internacionais. Cerca de 10 mil atletas de mais de 200 países membros do Comitê Olímpico Internacional participam do evento da primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul, que começa, a gente lembra, daqui a 23 dias. Bom, e falando ainda da agenda do presidente exercício, hoje Michel Temer, antes de receber a delegação brasileira, ele recebe membros integrantes da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. A entidade deve apresentar pautas prioritárias dos governos municipais, em especial demandas que não impactam no orçamento público e que já estão em análise no Congresso Nacional, como, por exemplo, a atualização da lei complementar do ISS, o imposto sobre serviços, entre outros temas a serem discutidos. Às 4h da tarde, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda de Michel Temer, está uma audiência com o senador do Amapá, Davi Alcolumbre, do Democratas, e também com o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, como eu falei, às 4h da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Logo mais nós voltamos a conversar. E para reforçar a segurança durante as Olimpíadas, o governo federal vai destinar uma verba extra de R$ 78 milhões para as Forças Armadas. O relógio não para. Uma verdadeira contagem regressiva. Até o dia 5 de agosto, data da abertura das Olimpíadas, o governo vai realizar pelo menos uma reunião como esta por semana no Palácio do Planalto para avaliar os ajustes finais para a maior festa do esporte mundial. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, disse que o governo tem uma meta nesta reta final. A partir do dia 24, está com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena. E assumiu também, não só a tarefa de defesa, como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo. Esta missão levou o governo a tomar uma decisão. Vai liberar uma verba extra de R$ 78 milhões para as Forças Armadas atuarem durante as Olimpíadas. O Ministério da Defesa terá os meios necessários para cumprir a sua missão e para cumprir as tarefas que assumiu a partir dos últimos dias, por solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro. O governo trabalha com um contingente formado por 85 mil profissionais das Forças Armadas e agentes de segurança pública que vão trabalhar nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária reafirmou apoio ao presidente em exercício, Michel Temer. Nesta terça-feira, deputados e senadores entregaram uma carta ao presidente em que afirmam a capacidade do governo para reorganizar a economia e fazer o Brasil voltar a crescer. 220 deputados e 23 senadores, cerca de 40% dos parlamentares do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa no poder legislativo o setor responsável por mais de 20% do produto interno bruto e que emprega um em cada quatro brasileiros, se reuniu com Michel Temer. Não há oportunidade melhor, presidente, que nós estamos vivendo hoje, para esse país caminhar pelo agronegócio. Mas estamos confiando, porque eu sei que o senhor vai dar a ele também todas as prerrogativas para que o Ministério da Agricultura seja aquele ministério que nós sonhamos, que é o Ministério de Primeiro Escalão. No encontro, os congressistas da Frente Parlamentar Agropecuária apresentaram uma carta de apoio a Michel Temer em que afirmam acreditar na capacidade do governo de reorganizar a economia para recuperar a confiança e os investimentos e retomar o crescimento. Pontos considerados estratégicos para o setor, como a questão da compra de terras por estrangeiros, a regularização fundiária e a demarcação de terras indígenas, foram debatidos com o presidente. Michel Temer afirmou que a segurança jurídica é fundamental para que haja condições para os investimentos do país e diz que o governo estuda a questão da demarcação das terras indígenas e que a ideia é garantir o bem-estar social dos povos indígenas. O tema da segurança jurídica é fundamental. Não há um instante no nosso país que eu não receba empresários da mais variada área, seja do país ou estrangeiros, que querem saber qual é a segurança contratual que existe. Eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental a segurança contratual e a segurança jurídica em geral. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Michel Temer destacou a importância do setor e diz que a agropecuária tem ajudado a garantir certa estabilidade econômica ao país. Segundo o presidente em exercício, o governo está elaborando um projeto para aperfeiçoar o licenciamento ambiental. Porque aí há dois valores constitucionais. De um lado, o meio ambiente é um valor constitucional. De outro lado, a prosperidade da agricultura, do agronegócio. Estes dois valores precisam ser compatibilizados. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou a posição de destaque do Brasil em relação à preservação ambiental e ao setor agropecuário. 11% do nosso território são os próprios produtores que preservam dentro do país. Então, cobrar do Brasil uma posição diferente ou mais vanguardista disso é quase que impossível. Os outros países preservam apenas 8% do seu território. Todos os países com acima de 2 milhões de quilômetros quadrados, nenhum deles acima de 8% de preservação. Então, o Brasil tem um passaporte verde, tem um green card para ir para o mundo afora, se defender e defender os produtos que nós vendemos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.